Fala aí, meus queridos! Aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, velho! Hoje eu estou aqui pra dar uma boa notícia pra vocês, uma notícia que me deixará mais feliz, deixará a gente mais feliz porque mais uma pessoa vai passar a morar aqui com a gente. Eu tô até aqui, ó, cara de tacho do menino. Que que é isso, Zé? Você tá ruivando? Eu mesmo, Zé. Tá preparado pra eu buscar essas coisas? Tô. Tá preparado mesmo? Tô. Tá me preparado mesmo? Muito. Você sabe que você vai ter que passar pelos testes ainda, né? Que teste? Correr 50 mil quilômetros, nadar 30 milhões de metros e comer um pão. Não, pão é comigo. Eu gosto de comer pão. Você gosta de comer pão? Mas é o seguinte, mano, eu tinha feito aquele quartinho lá embaixo pra visita. Eu tinha feito aquele quartinho pro bruxão que veio e ficou um tempo e nunca mais voltou. Falou que ia voltar, não voltou, pulhufa nenhuma. E o Zé tava ficando bastante aqui, porque o Zé, ele ajuda a gente aqui nas gravações. E ele chegou e pediu a oportunidade de tá aqui com a gente, morar com a gente. Ele criou até um canal de gameplay. Se vocês querem acompanhar o Zé aí jogando Fortnite, cê tá ligado, né? Porque o Zé já jogou comigo. O link dele é o primeiro link aí da descrição. Clica lá, dá uma moral, mano. Por quê? Mostra o cabelinho, Zé. Cê escolhe. Ou raspar ou descolorir. O que que cê quer? Não, cê que escolhe. Não, tô te dando a oportunidade. Cê tem essas duas opções. Não, se for pra mim escolher, descolorir, claro. Tá, daí eu vou descolorir, fechou? Você? É, eu sei descolorir. Sério? Bem pra caramba. Então tá bom. Eu descolorir o do Havanho, o do Matheus, o do Michael, o meu. Ah, então. Eu já sou pro, já. Então tá bom, então, né? Se o canal dele pegar 10 mil inscritos no dia de hoje, que tá saindo esse vídeo, a gente vai descolorir o cabelo dele em live. A gente vai descolorir em live. A gente vai descolorir em live no canal dele ainda. Então vai lá, porque se bater essa meta, até pra poder ajudar o Zé agora nesse começo, a gente vai descolorir o cabelo dele. É só uma brincadeirinha, tá, rapaziada? O cabelo do Zé mesmo cresce rapidinho, mas... Vai ser engraçado. É uma coisa que eu acho que ele queria fazer já faz um tempo. Isso, querendo ou não, encoraja ele. Mas agora, Zé, vai lá trocar de roupa. Eu vou trocar de roupa. Vou chamar o Havanha e a gente vai lá... Pra casa? Pra casa buscar essas coisas, fechou? Então bora, então. Bora? Você só vai trazer essa cama? Só minha cama e talvez roupa. Havanha, quando você acha que o cara vai se mudar, o que você acha que o cara traz? Pô, sei lá, mano. Tudo que vai... Aí você pergunta pro Zé, o que você vai trazer? O que você vai trazer, Zé? Meu colchão. Só isso que você precisa, só o colchão. Não é nada. É, tipo, não tá pensando se usa ventilador, roupa. E só tem isso no quarto dele, a cama, a mesa vai ser só. Só. É nada, eu vou ver se eu pego mais coisa. Tipo, o que? Opa. Não, mas tem que montar a cama e tal. Vai decorar um pouquinho. Não é mais fácil você só trazer o colchão e comprar a parte de baixo? Eu acho mais fácil também. Você tem que desmontar o negócio de madeira, tudo? E chegar aqui e montar tudo de novo? Aí o negócio quebra. É, então. Também tô achando que vai quebrar. Não é mais fácil você comprar? Também. Aquela do Ravain lá, eu paguei 250. Ah, né? Agora não dá, cara. Ah, não dá, Zé. Parece que ele deve vir no cartão. Bora? Bora aí. Bora? Mano, vocês é muito enrolado. O Michael demorou todo esse tempo, né? Tá esperando ele. Mano, sério, faz duas horas que o Ravain combinou de ir no mercado. Aí os caras falaram, não, a gente vai. Não, vamos, vamos agora. Mano, faz duas horas. Vamos agora. Agora é a hora. Tá bebendo? Já separou tudo, Zé? O quê? Só as coisas, né? Não, tem que arrumar lá agora. Já vai dizendo tchau pra mamãe, Zezinho, tchau pro papai. Verdade, tem que esperar ela chegar do serviço. Olha só que ela chega. Eu não quero você levando seus cachorros pra lá, não. Não, eu vou levar meu dog. Não, não vai, não. Eu fiquei sabendo que você tem um... Não, não tem. Não tem? É brincadeira. É, porque eu vou comprar um... Mas, ó, você não desmontou nada, não fez nada? Nada, nada, nada. Então, Zé, se despeça da sua mãe, seu papai. Daqui uma hora eu tô aqui, fechou? Beleza, então. Tchau. Falou. Olha quem acabou de chegar. Faz muito tempo que você chegou? Faz meia hora que eu cheguei. Já tirou alguma coisa do seu carro? Tirei só minha mala. Cadê, 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 cadê? O que que tem ali? Mano, eu sei que tá um pouquinho escuro aí, mas é que o Zé simplesmente veio com o carro do pai dele porque... Nosso carro, eu falei, ah, a gente traz algumas coisas pequenas, só que o Zé não sabia nem o que que ele ia trazer. Tá bom, mano. A gente deixou o Zé lá, o Zé ainda foi se despedir do pai dele, a mãe dele, acabou que ficou um pouco tarde e a gente tá fazendo live, inclusive tá até rolando live lá em cima e eu tô aqui fora. Ixi, já tô vendo aqui, Zézinho. Que capa é essa doida aí? É uma capa de proteção pra não sujar. Ah, não, mas você trouxe só pra não sujar ou...? Não, ela, ela fica com essa capa pra não sujar. Suja pesada. Você não quer ajuda aí? Eu seguro uma ponta aqui, ó. Não, de boa, sim. Nossa, o seu colchão tem aranha. Ó, o colchão do Zé, tem mola. Tem mola, isso aqui é pesado. Tô vendo, por isso você não quer ajuda? Não, de boa. Não, não arrasta não, ô. Até aqui só. Tá sujando o colchão embaixo. Nossa, mas também essa capinha tá... Ela tá suja. Você só trouxe... Não, rasgada. Você só trouxe ela pra trazer o colchão ou é pra usar? E o que que sua mãe disse, Zézinho? Você ia embora. Graças a Deus. Não, ela ficou... Ela ficou feliz, né, mano? Por mim. Tá conquistando várias coisas e tal. Mas ela ficou chateada por ter deixado ela, que agora ela vai ficar sozinha. Cuidando dos cachorros. Cuidando dos cachorros, não podia trazer meu dog. Fiquei... Mas você ficou com o que... Vamos, mano? Vamos. Então, beleza, então. Mas, ó, é o seguinte, agora eu vou subir lá, porque tá tendo live, depois eu converso com você, tá? Beleza. Até já, Zé, arruma aí que eu vou mostrar seu corte depois, hein? Demorou. Bom, é o seguinte, acabei de tomar um banho aqui, tô meio que pronto pra dormir. E o Zé, lembra do Zé que eu falei pra vocês que a gente conversava depois? Então, eu vou descer lá agora, pegar ele de surpresa, e vamos ver o que ele tá fazendo e também como é que tá o quarto dele. Mano, isso se ele estiver acordado, né? Eu torço pra que esteja acordado, porque já são duas horas da manhã. Então, talvez ele esteja dormindo. Mas, vamos lá. Vamos ver como é que ficou o quarto do Zé. Então, Zézinha. O que é, Zé? Ah, achei que eu ia te pegar no pulo aí. Por que? Sei lá. Zé, o que é isso, Zé? O que é, Zé? Hoje é três-safeira. Tomando uma cervejinha, faz tempo que eu não tomo. Hoje é três-safeira, Zé, duas horas da manhã. Mas faz muito tempo que eu não tomo uma cerveja. Eu tava morrendo de vontade de tomar um. Ah, e você só come maçã porque você não dou pra cá? Isso. Tô fazendo festa, só falta churrasco. Falou churrasco? Ah, Zé, mano, eu deixei ali, ó. Você viu? Falta colocar fronha e falta... Por que você não tá morrendo ainda? Porque eu esqueci a fronha. Mas hoje eu vou dormir ali. Aí tem que comprar também a parte de baixo. Você vai comprar ou você vai trazer? Não, vou comprar. Vou comprar uma nova porque aquela que eu tô já tá meio velhinha. Aquela do Havainha aí eu paguei barato. Mas vai lá, apresente seu quarto. O quarto é seu agora. Bom, aqui é a mesinha onde... Que eu vou ficar muito bom no Fortnite. Vai ficar bom? Muito bom. E aqui, é uma mesa que fica as coisas. Câmera, tudo aqui. Vai ficar aqui pra visita. Pra visita? Pra visita. A visita vai dormir com você? Ah, quando tiver visita, dorme aqui também. Tudo junto aqui. Entendi. A luminária tá aqui. Porque é o cantinho do meu celular. Mas... Por que que você não coloca ali? O que? Você vai dormir ali porque você não deixa ali. É, dá pra colocar lá também. É que já tava aí. E a minha cama eu tô em dúvida. Se eu deixo assim ou assim ou atravessado. Mas atravessado cabe? É, se eu colocar a mesa um pouquinho mais pra lá cabe. E se você fizer o seguinte? Fizer uma coisa aqui que eu acabei de ter uma ideia. Fecha. Certo. E se em vez de você abrir por ali, você abrir aqui? Aí fica essa parede aqui, ó. Aí você pode encostar o PC aqui. Verdade. Boa ideia, joguinho. Gostou da minha ideia? Curti, curti. Sabe o que que dá pra você fazer pros outros pararem e empurrar a porta? Hã? Comprar um calcinho e colocar aqui, ó. Calço aqui? É. Porque dos outros jeitos você tem que, tipo, sei lá, pra afusar a porta e tal. Não, mas tem um negócio que dá pra você colocar, tipo, prender assim, tá ligado? É, mas aí vai estragar a porta amanhã a porta não é assim. Não, é um negócio que não estraga. É tipo um negócio que você cola. Rola? Aham, cola e você engancha, assim. Bem legal. Não, mas aí, ó, dá pra você colocar a mesa mais pra lá. Não, verdade, dá pra pegar aqui, ó. E daí dá pra você deixar a cama ali, ó, como você falou. É, sim, fica bacana, hein. Aí, isso passou. Ah, e tem uma coisinha. O quê? Clica ali. Mais pra frente. Você vai colocar ar? Coloca um arzinho. E seu guarda-roupa, Zé? Cadê? Nossa senhora, meu guarda-roupa, né? Tô pensando em comprar uma arara. E isso aqui, você vai fazer o quê com isso aqui? O quê? Com isso aqui? É, você sabe que amanhã eu vou trazer uma astraia. Minha pra deixar aí, né? É, tô vendo. Você falou isso, daí eu coloco ali. Ó, isso aqui, eu vou pegar emprestado. O quê? Vou mandar minha placa de vídeo lá pro Japão. Ah, beleza. Show. Descarta. Ah, mas as coisas tá ali. Tem uns cabos ali. Ó, na verdade, a gente tem que reunir pra tirar todos os lixos da casa. Porque o quê que for útil, eu vou levar lá pra casa dos meus pais. Tipo, sei lá, caixa de PC, peça de PC. Porque eu tô vendo que tá ficando sem espaço aqui. Sim, melhor. Mas aí é bom que daí eu já acendo uma lareira aqui, ó. Que lareira o quê, Zé? É lareira, Zé. Mas ó, você falou que ia comprar uma arara, né? Uma arara. Então vem cá. Olha lá. Tá vendo que ela tem aqui. Tem aqui, ó, que eu nem cheguei a utilizar porque é tanta coisa. E isso aí é sapato. Por que tem uma bota ali? Não, amor, Zé. Ah, mas é boa, que dá pra colocar calça aqui, daí pendurada. É que eu não tenho aqui, mas eu tinha comprado um cabide de ferro. Ele é próprio pra colocar calça. Mas aí, ó, tá vendo que tem umas caixas meio perdidas aí? Sei, deixa eu ver. Pois é, então. Tem que dar um jeito, já, já. Mas ó, isso aqui eu comprei numa loja de arara. Eu paguei, tipo, muito barato e ele é bom. Aí tem esse negócio aqui pra organizar tênis. Não sei se você gosta, acho que foi 50 reais. É o kit, né? É, foi isso que eu comprei. Tá aí a dica. E é bom que também não ocupa muito espaço. Curtir. Mas e aí, tá feliz? Tô, Zé. Tá feliz? Tô muito, muito obrigado. Então vai lá dar um abraço no Ravon, né? Fala obrigado pra ele. Zé, fala. Obrigado. Por tudo. Acho que o Ravon não tá muito feliz, não, Zé. Por que, Zé? Do nada. Obrigadão. Por quê? Por tudo, é. Por quê? Ele tá agradecendo você por estar morando com você agora. E o dia que eu quiser vir dormir aqui em cima? Não vai vir nada. Agora ele tem quarto, né? Zé, você vai dormir no seu quarto agora. Sem prestar. Pega aí. Pega aí. Pega aí, Zé. Olha como arranca, hein? Quero ver se tirar a máquina lá de cima, instalar tudo. Nossa, deixa quieto. Puxar os canos. Mas enfim, deixa o Ravon ir dormir que ele vai acordar cedo. Boa noite, Zézinho. Boa noite, Zé. Mas é isso, vocês viram aí um pouco do quarto do Zézinho. Com o tempo ele vai arrumando, mas amanhã eu preciso dar uma organizada nessas coisas que estão aqui. Então não vai ser só o Zé que vai arrumar o quarto dele, vai ser eu. Então a gente precisa dormir e descansar pra amanhã poder acordar cedo. Bom, vocês viram aí que o Zé já se estabeleceu no quarto dele, tá tudo bonitinho. E, mano, o dia já não começou muito bem, não. Eu tô fazendo autoescola, pra quem não sabe, e eu já perdi a segunda aula. Olha que coisa interessante. Eu perdi uma aula. Agora eu vou ter que repor. Eu conversei lá com a mulher da autoescola e eu vou refazer amanhã essa aula. Só que eu vou fazer com outro carro. Ela disse como assim, é uma das primeiras aulas, não vai fazer tanta diferença. Até porque agora nas primeiras aulas a gente só aprende a sair com o carro e tal, trocar a marcha. E foi bem facinho a primeira aula. Eu ainda vou fazer um vídeo contando toda essa minha experiência pra vocês, que eu acho que vocês têm um pouquinho dessa dúvida. Mas agora eu preciso fazer uma coisa muito importante. Vocês lembram disso daqui? Calma aí que eu vou pegar. Isso daqui é a minha placa de vídeo, que é uma 1080Ti. Só que ela tá estragada e eu preciso mandar ela pra garantia. Então eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso encontrar uma caixa que seja maior que ela e também imprimir algumas coisas pra poder colocar dentro da caixa. Então vamos procurar essa caixa. Bom, seguinte. Eu já arrumei uma caixa aqui, mano. Olha isso daqui. Eu achei esses papelão aqui, que vai tipo, sei lá, amortecer a queda. A gente só precisa fechar tudo bonitinho depois e mandar pro correio. Eu ainda não fiz, porque eu tenho que imprimir algumas coisas e colocar aqui. Então eu vou lá pra casa da minha mãe agora, pra depois colocar tudo no correio e mandar a belezinha. Pra ser consertado. A gente tá aqui com o Havaninho. A caixa tá tudo certa, hein, Havanha? Tá de boa aqui. Já colocamos até o código que falaram que é pra colocar ali. E agora? Só despachar. Bom, mano. Seguinte. Eu não filmei pra vocês, mas o Zezinho lá terminou de arrumar o quarto dele, terminou de fazer as coisas dele. E eu também tô arrumando o meu aqui. Antes, eu tinha um tripé da câmera que ficava aqui no chão. Eu coloquei ali e eu tô arrumando aqui a parte do PC. Tem algumas coisas jogadas aqui, mas daqui a pouco eu vou arrumar o resto. O Zezinho tá me ajudando. Então, vamos embora que ainda tem muito trampa. E vamos fazer de tudo pra que a gente termine hoje. Bom, seguinte. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava arrumando o quarto? Então, simplesmente, eu terminei. Eu arrumei tudo que tinha pra arrumar. Nosso setup ficou assim. Cadeirinha ali, móvelzinho aqui. E, mano, o que eu gostei é que ficou muito encostado com a parede. Tipo assim, tá bem melhor. E também tem um novo monitor ali que a gente conseguiu, conquistou. Que eu fiz o unboxing lá no meu canal de games. Então, vai lá ver. Ali está o nosso querido amigo tripé. Que ele sempre fica ali pra não ficar atrapalhando. Minha caminha. Aqui a televisão, não mudou nada. Já aqui, mano, eu dei uma grande organizada. Deixei meu elefante ali. Organizei as caixas. Tem uma bolsa feminina. Minha plaquinha. Meus jogos. Uma almofada que a BBTV me deu de presente. Inclusive, é nóis BBTV. E ali mais algumas coisinhas. Aqui está a minha placa de um milhão. Meu tripé. E aqui está o resto do meu volante. E aqui está sempre a mesma coisa. O meu guarda-roupa é aquela bagunça. Mas a gente organizou. Meu quarto está sim organizado. E, mano, eu estou muito feliz aí que o Zé agora está morando com a gente. Então, podemos falar que somos cinco pessoas morando aqui na casa. Estou muito feliz. Família só que cresce. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês estejam acompanhando esses vídeos logo. Espero que estejam curtindo. Mas é isso. Vou me despedir de vocês por aqui. Se gostou, deixa o like. Se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Um abraço, João. Até a próxima. Falou. Tchau. E... 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 E aí